A gente fala agora das eleições também, porque elas foram de forma bem tranquila, realizadas de forma bem tranquila em todo o Estado. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco, que traz um balanço, então, deste primeiro turno. Muito bom dia, Vini. Quais são as informações que você traz para a gente? Olá, Giovana. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o Jornal Paraná em Pauta. A gente traz um balanço do TRE e também das Forças de Segurança Pública aqui do Estado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, foram 382 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas. Isso é equivalente a 1,43% do local, ou seja, mais da metade dessas ocorrências, um pouco próximo da metade, a maioria, foi 176 casos que exigiu a substituição da urna eletrônica. De acordo com as Forças de Segurança, alguns casos foram registrados aqui no Paraná de crimes eleitorais, 111 para ser mais preciso. Os registros foram 64 ocorrências de boca de urna, 10 de compra de voto e 2 crimes nos locais de votação. Essas pessoas que cometeram esses crimes eleitorais, elas foram levadas para o Fórum Eleitoral, para a Polícia Militar, depois para o Fórum Eleitoral, onde foi realizada uma audiência de custódia. E as Forças de Segurança registraram também 30 detenções por crimes eleitorais aqui no Estado, foram 103 ocorrências de boca de urna, 13 violações de sigilo de voto, 26 ocorrências de propaganda irregular e também 9 casos de compra de voto, 16 registros de transporte ilegal de eleitores. A gente lembra que para garantir essa segurança toda, mais de 9.500 agentes das Forças de Segurança estiveram presentes na Operação Eleições 2004, participaram dessa operação policiais civis, militares, penais, científicos e bombeiros para garantir toda a segurança do eleitor e também coibir essa ação desses crimes eleitorais, desses criminosos que estavam executando esses crimes, essas contravenções durante o dia da eleição, viu, Giovanna? Tá certo, Vinícius, muito obrigada pelas informações. A gente lembra também que a população pode e deve ajudar, tem ferramenta aí para isso, acionando, claro, as Forças de Segurança, mas também o aplicativo e a Justiça Eleitoral. A partir do aplicativo, então, o Pardal pode fazer denúncia também e isso vale para o segundo turno.